Caixa tem falha em site e aplicativo para consulta do saque extraordinário do FGTS. A Caixa Econômica Federal tem falha de acesso no site e aplicativo que permite a consulta ao saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, liberado nesta sexta-feira, dia 8. Nas redes sociais de Índio Fim da Manhã, acumulam-se relatos de pessoas que não conseguiram consultar o valor a ser recebido, que pode chegar a mil reais. No site Dome Detector, que monitora a estabilidade de sites e vídeos digitais, a Caixa teve pico de reclamações nesta sexta-feira. Caixa tem falha de acesso em site e aplicativo para consulta ao crédito e saque extraordinário do FGTS. O saque foi liberado pelo governo federal como uma forma de atenuar o impacto econômico causado pela pandemia de Covid-19. Procurado, a Caixa informou que o aplicativo FGTS apresentou intermitência momentânea nesta manhã, mas que serviços foram prontamente restabelecidos e operados normalmente. Quando cai o FGTS extraordinário? Quem nasceu no mês de janeiro está entre as primeiras pessoas a receber o valor do saque extraordinário do FGTS, do dia 20 de abril. O calendário do saque extraordinário do FGTS foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Nesta rodada de saques, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores. desculpa aí, pessoal.